Olá pessoal, bem-vindos, sou The Hobbson de Mara, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos falar aqui como você está pegando bastante animais raros, insetos E vai ser assim, como ela é invisível, invisível para sempre, já viu isso? Invisibilidade eterna com a Ivara lá em setos Bom, queria agradecer ao pessoal de coração que manda fazer um pix pra gente Ali naquele verdinho, se quiser fazer o pix na live, apresse o nome e a mensagem que você queira mandar pra gente E tô fazendo live de segunda a sábado na Trovo, tá? Vou deixar aqui rapidinho os horários pra vocês aqui, ó Opa, peraí, vou tirar isso aqui, tá? Peraí que eu acabei não tirando aqui Bom, seguinte, gente, ó Na nossa live tem esses horários, tá? De segunda a sexta-feira, duas lives por dia E no sábado uma live especial longa, tá? Então na segunda a sexta, das dez da manhã às três E das seis até às onze horas e sábado às oito da manhã até meia-noite Sem interrupção Rapaz, é muita coisa, tá gente? E obrigadão que a gente ia fazer os pix Ok, deixa eu só dar uma limpadinha aqui na tela Vou mostrar pra vocês aqui a nossa build Ah, vai vir uma atualização legal, hein, gente Tá vindo uma atualização legal Ó, vamos mostrar rapidinho a nossa build da Ivara aqui Deixa eu só tirar, vou tirar um pouquinho aqui também, né? Pra não ficar aquela coisa na tela Dá mais quanta coisa tem aí na tela? É, rapaz, é sem edição o vídeo, né? Mas foi rapidinho, nem doeu, pronto Opa, tá? Nossa Ivara Gente, você vai fazer uma vivara com duração e só Entendeu? E um pouco de eficiência, põe streamlines, tá? Duração e duração aqui, tá vendo? E duração, tá vendo? São os modos mais simples de conseguir Esse aqui você pega no cofre de demos, tá? Beleza? Taquei esse aqui, ó Enemigo e radar também Pode estar trocando por outra coisa aqui, tá, gente? É que Contra ele mais cia zero, né? Então A gente não tem muito recurso Mas estamos com a invadinha prime Uma forminha Show de bola Coloquei esse pra destacar o objeto Esse alcança aqui, rapaz É que não tem outra coisa pra colocar aqui, tá? Se eu tivesse de outra duração Talvez eu colocaria alguma coisa aqui Não tem nada assim que Ainda nada que você faz assim Poxa, tem alguma outra coisa? Não tem É poucos mods Mas tudo bem Não se preocupa com o Enegeist Entrapassa, tá? Coloquei aqui Porque o Enegeist, gente O que eu coloquei aqui, ó Vou mostrar pra você Aperta a ESC aqui, ó ESC Nightwave, tá? A Nightwave aqui, ó Nossa, tem bastante coisa, hein? Ela tá dando aqui Bem aqui, ó No comecinho Dá tempo pra você pegar, tá, gente? Ainda, ó Dando três Enegeist Foi aqui que conseguiu os Enegeist Show? Ó, cofre de demos, tá? Orbe Relíquia E ver se vai acontecer com o tempo Beleza? E agora vem a nossa cereja do bolo Faz esse cachorrinho aqui, tá? É um Cubrow, tá? É um Cubrow Sarraça Beleza? O que que interessante desse Cubrow? O que que interessante nele? É esse mod aqui, ó Esse mod Já vem com ele, tá vendo? Cubrow Procura por objetos enterrados E os vezes enterras Com 250% de chance de sucesso, tá? O resto aqui Você pode fazer na manhã Que você achar interessante, tá? Só esse mod Já faria a vida funcionar Completamente, beleza? Esse é o mais importante Você usar Depois faz uma buildzinha Que você copiar Tá aí a disposição Então vamos lá Mostrar o que a gente vai fazer Vamos lá pra fortuna, né? Opa Vamos para acertos E vamos pegar o passarinho Mais raro que tem Um deles mais raro Vamos pra terra aqui E bora Aí você Dá pra pegar ele É um pouco mais trabalhoso Mas Dá pra pegar o animalzinho Mais raro que tem aqui Vai dar uns pontinhos Dá uns mil e oitocentas vezes Mas você pode usar ele E o raro também, tá? Aperta a ESC aqui Tá de noite, é legal ESC Viagem rápida Lembrando disso Isso aqui funciona mais Só pra quem tá no level alto, tá? Ó Pô aqui Dá pra se fazer Sem nada Beleza? Mas deixa o level 5 também Isso é pra aquele cara Que tem a... Eu quero pegar os meus pontos Eu tenho 16 mil, ó Eu quero pegar rápidos pontos Ali em insetos Mas eu não quero perder tempo E tal É uma maneira também Que eu encontrei De usar a caçadinha, tá? Aperta o ESC aqui Vamos falar com o nosso cara De caçada Viagem rápida Mestre Te-a-sonai Te-a-sonai Meus mercadorias com ele Ok O que a gente tem aqui, gente? Eu quero pra esse aqui, ó Eco-isca do Mergu Olha aí, ó Mergu Show Tem esse negócio aqui Dos feromônios também, ó Que interessante, ó Vou comprar aqui mais 10 Mais 10, ó Vai gastar dois Vai gastar um pouquinho mais, tá? Comprei, tá? A gente vai gastar isso aqui, ó Beleza? Show Comprei a eco-isca E comprei o feromônio, tá? Agora vamos ao seguinte Aperta ESC ESC, ESC Viagem rápida Vamos lá Pra falar com... Vou falar com o Konzo Eu apertei ESC Só pra poder fechar perto do portão, tá? Vou deixar o jogo solo Beleza, tá? O jogo tá solo E vamos lá pro portão Invisibilidade eterna Literalmente Aqui incertos Porque assim Os inimigos vão querer te atacar, né? Você tá invisível, rapaz? Nada Nada Ninguém tinha perto de você Abriu o portãozinho Vamos lá, portão Portão também, o velho Tanto que abre e fecha Seis da manhã eu gravando vídeo, rapaz Uau Vamos lá Muito invisível aqui, ó O cachorrinho tá vindo aqui, ó Ó lá Raspou o chão Ih, vai me dar o quê? Mana Já tem uns bichinhos aqui, já? Então vamos apertar o Q aqui, ó Vou apertar o 3 Apertei o Q Aqui no portão, rapaz Tem muito bicho, ó Viu? Você pode entrar e sair no portão várias vezes, tá? Então aqui, ó Vamos pegar esse aqui, ó Tem esse cachorrinho aqui, ó Ratinho, né? É churro de rato esses bagulho aqui, ó Entendeu? Pegou aqui, ó Mas não é esse de cá Quieta, gente É só vir aqui Porque já estão aqui, tá? Ó, 300 400 300 Uma dica que você pode fazer, gente Ó Você pode ficar por aqui assim só Tá? Que é o suficiente, beleza? Ó Já tem o quê ali, ó Outro ratinho, vamos lá Não é isso que a gente quer, tá? Mas vamos aproveitar que tem um portão aqui, ó Eu tô apertando Eu tô segurando o W, gente E tô apertando o Shift Pra dar o rolamento, tá? Pra ir mais rápido E aí eu vou caçar outros lá Toma mais 3 aqui, ó Tô daí Nem me viu E ele olhou assim Ué, o que que tá acontecendo? Esse tá com o Sarney, hein? Você viu? Eu tô invisível até agora Só pra vocês terem uma ideia, ó Tô invisível, tá? Não fiz nada Beleza? Tô invisível Tá Velho, chegou aqui, ó Não tem mais o que fazer Agora pro seguinte Vou apertar o 2 Eu quero isso aqui, ó Tá vendo? Echo Isca Mergo Clico Dou só um toquinho no 2 aqui, ó Tá vendo? Ih, tá vendo? O que vai acontecer agora Que eu apertei o 2, ó Tá? Eu vou apertar o Amy aqui, ó E vai marcar pra mim A única que tem esses Mergo Tá vendo? Vou pegar isso aqui, ó Nessa região aqui, ó Cliquei em Inverso Eu clico em Inverso no mapa aqui, ó Gente, ó Como que eu marco Eu aperto o Amy, certo? E clico em Inverso com o Mouse Por quê? Quando eu subi na Shwing, ó Também tem uma patinha Quando eu subi na Shwing E aperto o Amy de novo, ó Não tem uma marcação também Não tem as patinhas Só tem só o .1 que eu marquei Beleza? Vamos atrelar agora Chegou lá O que eu faço? Já fico invisível direto Tá? Eu vou apertar o 2 Vara Se não os inimigos vão querer Ficar me atrapalhando Aqui Vem aqui perto 2 Apertei o Way pra cair Aperto o 3 Aperto o Invisível Aperto o Q Põe de novo aqui Minha pesquinha Minha Eu tenho que pegar O que é esse aqui Tá vendo? Esse aqui é o Feromônio Só passa o Mouse, tá gente? Show? Pega o 3 E passa o Mouse Beleza? Ó E clica aqui, ó Já troquei Entendeu? Enquanto isso O bichinho tá deixando invisível lá Aqui tem muito inimigo Então o que acontece? Pra você não ficar Sendo Gando tiro do nada Faz isso, entendeu? Pega ali Fica de boa Invisível Os cara fica Como é que é Eidolon A noite Os bichos vão estar Tacando as isquinhas Olha A pau tá quebrando ali É bom tacar É bom tá lá Só pra você ver Como vai funcionar Ó Chegou aqui, ó Vou apertar o 2 Ó Pra puxar lá o bichinho Meu Grito Ó Vai falar Falou Deixa ele responder Respondeu perto Perto 3 Tá O 3 O feromônio Pra tentar pegar o raro Tá Sempre ele vai ficar no alto Quando tá aqui, ó Ele vai aparecer no alto Tá, gente Ó Daqui a pouco ele aparece Aqui, ó Tá Sempre Esse Mergo É um bichinho esquisito Ele vai aparecer aqui no alto Tá Ó lá Entendeu? Tô usando o feromônio Deixa ele ficar aqui Deixa ele dar uma paradinha Deixa eu ver aqui Parou Deu um tirinho Já caiu Pá Foi No meu pé Pego ele aqui Show E dá 3.600 Legal? 3.600 Ó lá Perfeito Tá Vamos tentar fazer mais um outro aqui, ó Aperto o 2 de novo Então, um gritinho Aperto o M Ok Vou tentar achar aqui, ó Nessa região aqui tem outro Vamos lá Ok Pô 3.600 É bom, hein Né E ó E aqui, ó Só pra você ter uma ideia Ó Quer ver Já tinha alguma coisa aqui Já Não é Ó Vamos pegar aqui, ó Os mergos Você viu ali, ó E a maneira rapidinha Você também tá pegando os pontos, tá? Chega aqui Já chego aqui Põe tá no 3, ó Tô dando um toquinho no shift Pra não ficar Tirar a invisibilidade, tá? E por aqui você procura o cocôzinho dele, ó É meio chatinho de achar cocô, mas Aqui achei o cocô Beleza Vou apertar o key aqui Já deixar o meu rifle Tá Enquanto isso tá invisível Eu até daria pra dar o rolamento aqui, mas Nossa O que que tá aí na tarde? Minha aranha, né? Ó lá O cocôzinho tá lá Agora vou dar baixa Tá vendo que eu achei ali? Ó, azulzinho, ó Tá bem na frente, tá vendo? Ó lá Ponto de chamada de Mergor Mas aí tem esses caras aqui, né? Deixa eu matar esses bichos aqui Esses caras aqui vão me atrapalhar Pronto O que que acontece? Quando eu apertar o 2 aqui, ó Ó Quando eu apertar o 2 aqui Vou ficar visível, tá vendo? Aperto o 2 aqui, ó E aperto, ó Vamos lá É coisa Vou apertar aqui Aperto e segura E vai subindo a barrinha, tá vendo? Pra chegar com a companhia, ó Gritou Aperto o 3, entendeu? Quando ele gritar Eu usei o 3 Pra que é o feromônio, entendeu? Tá aqui, ó Tá aqui a minha isca, tá? Então fica esperto Ele vai vir no alto Ele vai vir, entendeu? Sempre ele vem no alto Beleza Ó, tá vendo? Já chegou, ó Esse cara ele tá vindo A gente vai chegar mais pronto Deixa ele dar uma paradinha, né? Esse ele é um pouquinho chato De pegar, viu, gente? Dá uma paradinha Aperto, ó Deu um tirinho Pegou Vai cair aqui, ó Pra lá Não sou o pé Show Mais 3,600 Beleza Deixa eu apertar o P aqui agora Pera Já tô com 3,600 É de jeito de computar aqui, ó Aperto o que pode falar Aperto o 2 de novo aqui, ó Opa, aperto o 2 Aperto o M de novo Tem mais algum Mergo? Mergo? Tem aqui, ó Vem aqui, ó Opa, clica aqui verso Deixa eu ver se a gente já marcou o ponto, ó Já tô com 9.200 Então vamos finalizar aqui, ó Porque você vai ver que É uma maneira rapidinha também De fazer tanto Fortuna quanto Certo, tá? Fortuna eu fiz um vídeo Hoje Vamos lá de novo Chega aqui, minha coisa Chego aqui Aperto o 3 Pra ficar invisível, né Aperto o Q Prendi de novo o Rifle Vamos caçar o Cocô Esse Cocô é um pouquinho chato, rapaz Toca o de manhã Deixa eu apertar o G2B pra tirar Pronto, tá ali, ó Tá mais um por essa região aqui Tá por aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Peguei Ele não aparece, né Viu? Eu não vi Eu vi que foi passando o mouse ali, ó Ó, você viu que, gente De um momento Tá vendo? O cachorro tá por aqui O cachorro, tá vendo? Ele rata o chão, ó Mesmo invisível Tá vendo? Fica eu e ele invisível, entendeu? Então a gente não tem dor de cabeça Do inimigo Ó, foi pra cá, foi pra cá Do inimigo que ele fica atirando a gente Então você fica eternamente aqui Forever Eternamente invisível aqui Insetos Vamos lá Pegar mais um Lembra, gente Tem live todo dia, tá? Então eu espero você lá na Trovo, tá? Esse patinho tá pra cá Aqui, o que eu acho complicado um pouquinho Com a vegetação Que ela some um pouquinho Aperto o 2 aqui, ó Tá? Aperto o 2 Apertei Mas eu segurei, tá? Ó, de novo Vai falar Direciona pra cima Aperto Aperto, segura Segura o mouse, ó Ó Ele falou Aperto o 3 Que é o feromônio, entendeu? Aperto o 3 Aperto o 1 aqui Pra deixar minha arma Quando ele berrar ali Você aperta o 3, entendeu? Vou até ficar um pouquinho Um pouquinho longe daqui, ó E espera aparecer Ele, tá? Ó, tá chegando ali Tá vendo? Deixa ele encostar aqui perto Ele fica um pouquinho De parado, tá? Deu um tirinho Pegou E foi Catou de novo Mais 3 600 Beleza? Agora Vamos de novo Aperto o 2 Dar um toquinho No mouse aqui Pra poder marcar Pra trocar Eu aperto o 2 aqui, gente Só pra poder Assim que você usa Ó Quando você dá Esse subiuzinho aqui Aperto o M Tá? Apertei o M agora Só pra marcar onde Eu quero só específico, tá? O que acontece Quando eu aperto o 2 aqui Assim, ó Só pra especificar Qual é o animal Que eu quero pegar Entendeu? Vamos lá Vem aqui, ó Vou, sei lá Deixa eu apertar o P aqui Com muita de ponto Doze mil Doze... É, mais um que eu pegar Aqui já era Você viu? Ficou visível Já vai aparecer Aparecer inimigo E tal Chegou aqui Eu vou apertar o E, ó Apertei o E rapidinho Tá? E aperto o 3 Vou apertar o Q, ó Eu já vi que tá aqui atrás Aí isso, cara Olha Show Vamos lá Nossa, já tá lá E tem dois Tá vendo, ó O que acontece Assim que eu ficar visível Ali, ó Quer ver, ó Vamos ver se aqueles bichos Não vão me ver Quer ver, ó Tão lá Ó, vou apertar o 2 Ó Tem um inimigo ali, tá vendo? Ó, o bicho gritou Aperta e segura aqui, ó Espera responder Agora aperta o 3 Quer ver? Assim que ele berrou Você aperta o 3 Vou apertar o 1 aqui Tá? Dou uma distanciazinha aqui Só pra poder ter uma visãozinha Já chegou, rapaz Assim que ele responder Você tem que apertar o 3, gente Porque é rápido, tá? Pra ativar o feromônio ali, tá? Que aí fica rapidinho Vamos lá Espera ele parar Dar uma paradinha no ar Errei Errei Tá, tá aí Caiu Pegou Eu acho que tá bom aqui, ó 3,200 Agora eu posso sair voando aqui, ó Se você quiser matar esse cara aqui Mata esse cara aqui, ó Pá Cadê o outro ali? Foi? Pronto Agora eu já peguei todos os pontos diários, tá? Também é outra maneira que eu fiz também, gente Pra quem Se você não... Aqui isso... Pra quem tá no level máximo, tá, gente? Você que não tá no level máximo em fortuna Em seto Sabe o que você pode fazer? Ó, uma dica, tá? Você vem aqui, ó Bate aqui e sai um pouquinho Aperta o Q, tá? Você pode ficar aqui no portão também, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, ó Você vai ficar escaneando Pegando os bichos que estão aqui na frente, tá? Tá? Se quiser Show E aí você vai Entra, sai Olha ali, entendeu? Eles vão estar spawnando por aqui também E você pega os bichinhos aqui Ó lá, tá vendo? Tem um urubuzinho ali Só pra você ver como funciona também, ó Aperta o 3 aqui, ó Mesmo esqueminha, tá? Sem ecoísca, ó Vem cá Aqui também é outra maneira que você não tinha pontos, né? Eles vão menos, mas Ah, uma de quem pros urubus, gente Uma de quem pros urubus Quando você tacar no urubu Ixi, eles estão cadê? Eu tenho 3, né? Tá aqui, ó Estão invisíveis, eles não estão vendo, tá? Procura atirar na perna dele Na perna ou no peito, tá? Show Ó Ó, você tá no pescoço Na pata e Foi na perna Esse aqui não vai pegar, não Pegou na perna Ah, pegou os 3, aí, ó Pena Não vai estar mais pontos Porque tá tudo no máximo, tá? Entendeu? Eu sei aqui, ó O que você pode fazer? Sem ecoísca também Tá? Você pode ficar fazendo isso aqui, ó Vem cá Bate Levanta um pouco o gol E Perto o quê? Põe o dardo E pode ficar pegando aqui também Beleza? Eles spawnam sempre aqui pertinho, tá? Se não aparecer Alguém vem aqui no fundo Tá? Dá uma olhadinha pra cá Tá? Não tem? Tu vai Faz esqueminha aqui Bate no portão Volta Olha ali Olha esse spawn de novo Foi de bola Bom E você vai ter gostado do vídeo, gente, tá? Então, assim Aqui foi uma maneira Ah, um detalhezinho Pro finalzinho do vídeo Fica aqui É um bônus Se você ficar Ficou até aqui Você vai receber um bônus Você vai perceber Que eu vou pegar um monte de marcador Quer ver, ó Preciso de marcadores aqui, ó O que vocês são marcadores, ó? Vou apertar Ó Antes de mais nada Se eu chegar aqui no Conzo Ó, reputação de área Zero Tá? Então tá aqui, ó Show? Aperta a ESC aqui, ó ESC Ó, olha o meu ombro Tem minha ombreira aqui, ó Tá vendo? Eu tenho uma marcação Da minha ombreira, tá vendo? A caçadora, rapaz É minha ombreira aqui, ó Né? Quando eu peguei esse item aqui, ó Viagem rápida Vamos falar com o nosso Mestre Mestre Teo Sonai Teo Sonai Tá? Vê mercadorias Lembra, eu comprei isso aqui, certo? Vou comprar mais quatro Vou deixar o tempo e vinte aqui, ó Tá? Gastou de desponto É pouquinha coisa, tá? Só que Tem umas coisinhas aqui, ó Trocar marcadores Você troca os marcadores, tá vendo? Esse aqui, ó Esse aqui, quando eu tenho bastante, ó Olha quantos eu tenho Já peguei mil Quaca, não sei o que lá Então eu já comprei isso aqui E você pode estar comprando Esse negocinho aqui, tá vendo? Ó Você troca, compra isso aqui, ó Vou comprar um, ó Tá? Você compra os marcadores, ó Cinco do Mergros A floresta O que mais? Vou comprar um, cada um daqui, ó Vou comprar Eu peguei bastante Tá vendo? Deixa eu ter um todos aqui, já Tem todos Aonde que você vai colocar isso aqui, Dan? É o seguinte, ó Vou sair daqui de setos Trocar a marcadoria? Deixa eu tirar uma dúvida aqui Trocar... Ah Trocar itens Ah, tem um kit aqui, gente Também é interessante, hein? Depois eu posto essa decoraçãozinha Vamos pegar essa decoraçãozinha aqui, ó Ele pede estômago e 12 liga de ferros É, vou comprar essa decoraçãozinha aqui Vou pôr na minha nave Aí tem o kit Ó, kit de mascaramento Ó, ficou bonito, hein? Roxo Ele pede uns itens, tá vendo? Kit de mascaramento genético, bro Esse animal ataca Ataca e acaba com seus inimigos Ó Posso pegar vermelho Interessante isso aqui, hein? Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, ó Ó lá Cubro do Genético Feito, tá feio, hein? Pelagem É Legal Ó, gente, vamos lá Agora eu vou mostrar o que você vai fazer com Fazer qualquer negocinho lá Vou sair daqui Vou pra minha nave Vou colocar aquele urubuzinho ali No chão, lá E aí eu mostro pra vocês também Como você faz pra decorar, tá? Ó, o que que eu fiz? Olha o que tem interessante aqui, ó Ó, eu tô pôndo perto do meu cachorro Os bibelôzinho dele Tá vendo? Como você vai decorar isso aqui, gente? Aperta Ask Você vai ver aqui, aqui Em equipamentos Ó Orbital Certo? A decoração Tá? O 1 Você vai colocar a sua decoraçãozinha Vamos lá Vou pôr aqui, ó 1 aqui, ó Coloquei 1, tá? Lembra que eu comprei aqueles bichinhos, ó? Tá aqui, ó Tá vendo? Tá? Posso pôr isso aqui, ó O flop aqui Aperto, ó Dá um cliquezinho, ó E Pode remover Aperta OK Ok? Vem aqui, aperta 1 Escolhe o que você quer também, ó Vamos pôr de novo esse aqui Que eu achei bonitinho Eu não tinha a coleção dele aqui, ó Vem aqui, ó Você pode colocar pra cima, pra baixo Você pode colocar o que você quiser, tá, gente? Vem aqui, ó Pra rotacionar Aperta direito o mouse E rotaciona, tá? Pronto E pronto Tá ali, ó Certo? Agora deixa eu pegar aquele urubuzinho lá Deixa eu decolocar Deixa eu pôr aqui na minha nave aqui, ó Aqui, ó Vou depôr nesse cantinho aqui, ó Aperta ESC De novo Equipamentos Orbital Decoração Vou pôr aqui Vou apertar 1 aqui E cadê a gaiola? Gaiola do bichinho Aqui, ó Nosso urubuzinho, ó Olha lá Tá? Rapaz, o negócio é grande, hein? Põe aqui, ó Tá rotacionando aqui, ó Pronto E tá aqui a decoração Se eu andar aqui agora na minha nave, ó Tá aí, ó Tá vendo? Urubuzinho O negócio do meu cachorrinho E a decoração Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Antes de finalizar o nosso vídeo aqui Deixa eu só dar uma dica pra vocês Pra eu entrar na trova aqui, tá? E mandar um abraço especial pro pessoal Que anda apoiando o canal também, tá? Deixa eu, pera aí Aqui são os horários Só um segundinho, meus amigos Tá? Só pra gente ver Tá, tá, tá Isso é muita coisa que tem na tela Mas fazer o quê, né? Aqui E também Aqui Só meu tinto Aqui Gente, queria agradecer demais do coração O pessoal que anda fazendo o Pix, tá? Pra gente aqui William Mefranco Cristiane, tá? Todo mundo Romeron, tá? Esses são os nossos horários da Live, tá? Ah, e tem um detalhe, gente Ó A gente tá tendo sorteios na Live, tá? Só tira aqui os horários Tá? Seguinte Tá? Tá tendo sorteios de Warframes Ó só Sorteio de Warframes E também Sorteio Sorteio de De armas Como Rubik, Regime, Prime E assim vai Como você vai pra participar? A cada cinco minutinhos na nossa Live Você vai ganhar uma moeda Com duas moedas Já pode comprar o ticket do sorteio Esse comando aqui Quando você entra no chat Você põe exclamação Moeda Você vai automaticamente Você assina a Live Você vai ganhar as moedas, tá? Automaticamente vai somando Suas moedinhas Show? Tem uma lojinha nossa Que lá no chat No chat Você digita exclamação loja Beleza? Vai ter vários vídeos pra resgatar E exclamação enter Pra comprar o ticket do sorteio Falou Eu espero você Na Live Vem pra trovo Tchau Deixa o like no vídeo, hein? Tchau Tchau